A Comissão de Acessibilidade e Mobilidade Urbana promoveu uma reunião com a presença do Sindicato do Transporte Escolar de Pernambuco. Cestas básicas, auxílio emergencial e parceria público-privada foram destaques na fala do representante da entidade. Um dos pleitos nossos foi esse, é que o município possa liberar a dona Fala excepcionalmente para que esses transportadores possam fechar o contrato com essas empresas e levar esses funcionários durante esse período da pandemia. Outro pleito foi com relação ao transporte de cargas. Inclusive o próprio Detran liberou, mas infelizmente a gente não teve o retorno como a gente queria. O transporte para lá já vinha sofrendo com a questão da operacionalidade. Antes da pandemia nós já tínhamos uma queda de receita por conta do quantitativo de alunos, ou seja, o desemprego, a questão dos veículos clandestinos. Então o nosso problema já veio aumentar agora com a pandemia. Os vereadores Luiz Eustaco e Eduardo Marques também participaram do encontro, além do presidente Fabiano Ferraz, que falou ainda sobre uma reunião com o consórcio Grande Recife. Assim que eu tiver a confirmação da data da reunião do consórcio Grande Recife, eu estarei compartilhando para todos. O dia será de forma virtual, conforme a gente combinou. Estou disponível para ir presencialmente e manterei todos conscientes no grupo da Comissão de Mobilidade e Acessibilidade. Eu quero também dizer que vou falar com a diretora-presidente para tratarmos acerca do plano cicloviário, do plano de mobilidade urbana. Tudo isso já está no nosso radar, a comissão, para que a gente possa estar interagindo e trazendo sempre novidades e coisas que venham a somar e acrescentar. Então a comissão está de portas abertas. Sempre o diálogo é a melhor construção e vamos seguir firmes e fortes na construção para que essa comissão, de fato, venha a somar com o Recife e com o povo.